Então, vamos lembrar quando a gente fez o Dança Gatinho pela primeira vez. Olha como era o Gustavo Lima, gente. Oxi, peraí, peraí, peraí. Ô, Rodrigo Faro. Ô, Rodrigo Faro. Pô, você tá me homenageando? Tá fazendo homenagem pra mim? E não me chama pra cantar com você? Ué. Ué. A gente tava... Peraí. Desculpa. Pô, você faz homenagem pra mim, Gustavo Lima. E o cara começa a cantar e o ladrão esperando pra entrar. Eu tava fazendo homenagem pra você. Gustavo Lima! Viva! Som na caixa, vambora! Dança, Gatinho, dança. Gatinho assanhada, cê tá querendo ver. Eu quero mexer, eu quero mexer. Tira o pé no jogo. Sucesso total. DJ aumenta o som e bota pra fritar. Que ela já tá louca, louca pra dançar. DJ aumenta o som e deixa acontecer. Tô curtindo o parado. Tira o pé no jogo. Tira o pé no jogo. Tira o pé no jogo. Gostou, gostaram do vídeo? Ó, não se esqueçam de se inscreverem no canal, comente, compartilhe e ative a notificação pra saber de todos os vídeos novos, tá bom? Toda semana tem mais conteúdo aqui no canal do Hora do Faro pra você. Beijão pra todo mundo. E a gente se vê. Tchau.